E aí, rapaziada, bom dia! Como é que vocês estão, mano? O sol acordou e eu também! Rapaziada, é o seguinte, tô com a moto do rei aqui em casa, mano, a R1250, exatamente aquela moto foda que vocês estão ligados, qual que é? O robôzão, daquele naipe. E seguinte, galera, eu vou pegar hoje, tô indo lá na casa da minha namorada agora, tenho que pegar um negócio na casa dela e já vou levar ela pra trabalhar. Então, o que eu pensei? Mano, a última vez a gente foi de S100, mano. Pra quem não tá ligado que é uma S100, eu vou colocar um trechinho do vídeo só pra vocês assistirem aí, mano. Roda aí. Então, aí, do que que você vai hoje? Meu Deus, mano, você tá andando. Você tá tirando, né? Você tá tirando. Você vai aguentar nós dois? Claro que vai, você tá me tirando. Aí, parça, que vai levar nós dois aonde quiser. Passei a abastecer, coloquei quinzão. Olha lá, cara. Tudo isso? Tudo isso. Tá preparada? Tô. Pegou. Meu Deus. Ô, mano. Olha o traficante do sujo. Nossa, essa é bacinha. É bacinha, né? É, deu embora essa moto, filho. E esse? Vamos lá, a polícia não pode pegar nós. Vocês viram aí, mano? Mano, cê é doido. Tipo, ela não esperava que eu ia buscar ela com aquela motinha toda velha, tá ligado? Mano, aquela moto dá vergonha, mocinho. Mas muito, viado. Então, hoje, a gente vai de 1250, mano. Já tô lá na garagem de casa, eu acabei de acordar. Então, vou me arrumar, me preparar pra gente poder ir lá na casa dela. Pra gente buscar ela e ver qual que vai ser a reação dela, mano. Eu creio que ela vai tá meio dormindo ainda, mano. Porque tá muito cedo. Então, eu não vou esperar uma reação muito boa dela. Mas vamos ver o que que vai dar, mano. Vou deixar ela hoje na porta do serviço. Porque aquela moto lá merece, mano. Então, já vai deixando o dedo do like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações. Me seguir no Instagram, arroba Teco Reis. Acho que é só, né? É! Tá, p, quanta coisa, né? Mas tá bom, vocês dão conta. Então, bora pro vídeo de Madelon. Vou me arrumar aqui e já a gente volta. Bora! Rapaziada, acabei de chegar na frente da casa dela. Não me diga! Vamos ver o que que ela vai falar daqui, mano. Vou tentar jogar a moto lá dentro. Apesar de ela já tá meio atrasada. Tá quase na hora dela ir, mas aí... Vamos enrolar ela um pouquinho aqui, mano. Oi! Opa! Abre isso aqui, meu! Depois você fecha a porta. Abre, abre, abre! Nossa senhora! Ihihihi! Achei que eu ia vim de S100? Eu achei, né? Meio doido! O que que você achou da minha moto nova? Bonita! O que que é? É minha? Não, a sua não. Troquei na Hort, ué? Tô te falando? Sei. Aham! Sei. Sério, sério. Bonita? Bonita não, é linda! Já pensou? Você vai andar de robozão, amor. Você vai pro trabalho de robozão. É, cara! Esqueça tudo. Ai, mano, eu tô com cara de sono. Não tem problema. Todo mundo tá cedo. Olha, rapaziada, credo. Que moto linda, amor. Parece um canchucano mãe. Você gostou dela? Sei. Você vai gostar de trabalhar com ela? Vou. Você liga de ir com essa? Não, eu não tenho vídeo com nenhuma. Mas essa é melhor, né? É. Mota nela lá pra nós ver como é que fica. Mas a gente nem fez esse negócio. É normal, filha. Eu acho que não dá nem pé pra você. Não dá. Ai, que medo. Ai, não dá. Não tem como dar. Que morte disso. Ai, esse negócio tá pro lado. Eu tô aqui, eu segura. Eu ato não. Ai, é muito louco. É bem mais alto que a morte. Muito mais. Um rela. Olha o tamanho. E eu tenho 1,70m, gente. É um trambô isso aqui. Ai, que medo. É um tanque de guerra. Já tá pronta pra ir trabalhar? Tô. Tô atrasada. Tô atrasada. Então vamos. Vamos aproveitar. Aí você já vê como é que é a sensação de dar um rolê nessa moto. Eu já te deixo lá na frente. Demorou? Vai. Então partiu, então. Para! A garupa é mais alta ainda, mano. Gente, que vergonha. Você vai mais uma irmã de rico. Bom, vamos embora. E eu vou devagarzinho, mas sorte sua. É, vai. Olha a gasolina. Não tem mais nenhum pauzinho. Nossa. Que vergonha. Essa mala tá acabando a gasolina comigo na rua. Pelo amor de Deus. É muita vergonha daí. Segura, filha. Que a bicha é braba. Mano, não sei se vai dar pra vocês escutarem, mano. Ela deu um verro, porque tá muito... Eu tô sem microfone, mano. Aí é foda, não dá pra ouvir. Não vou correr não, faz só aquela acelerada. Olha aqui, mano. Ela vai fazer um quilômetro. Com a gasolina que tem aqui. Então eu vou acreditar nisso aqui, mano. Tomara que tenha. Se não eu tô escutindo. Eu tô com um bolo no meio da... Da perna. Você tá levando bolo? Tô. Tá com o cabelo. E não vai dar um pedacinho pra nós? Eu faço essa foto. Ah... Tá errado isso aí, hein. Ô, fi. Amém. Boa noite. Fala. Que legal ali é uma armada. Bom, bora levar lá pro serviço. Hã? Forgadão? Mano, é massa, mas não é tão legal. Igual levar com uma moto veia, tá ligado? Porque fica uma moto veia, dá vergonha. Impossível alguém que não fica com vergonha ainda com uma moto veia, tá ligado? Que volte pra S100. Essa aqui, nossa, ia fazer questão de chegar na frente do serviço com uma dessa. Tá doido, moço. Olha, é muito bonito demais. Olha, vou te deixar lá na frente, hein. Esqueça tudo. Ó, a gasolina chegou a zero. Vasco. Porra, se essa gasolina acabar, eu tô fudido. Ah, tá indo, amigo. Eu tô chegando no meu serviço. Nossa, que doidão não ia frear. Ó, vou deixar ela aqui, daqui ela vai pro serviço dela, ela se laça. Aí, tá entregue. Ai, meu Deus, você não vai ficar com o meu capacete, né? Hã? Não vai ficar com o meu capacete, né? Não. Ah, fica com ele aí. Pra ficar com esse daí, eu te busco. Não sei se vai dar. Tem que trabalhar, né? Ele não tá ganha. É bem-vindo se você vir. Tá bom. Beijo. Beijo. Gostou? Gostei. Eu queria falar tchau pra galera? Dá tchau pra galera. Tchau, galerinha. Até a próxima. É, rapaziada. Tá entregue, mano. Agora eu vou passar ele no posto, abastecer, que falar pra você aí. O baguinho tá na última, doido. Ave. A autonomia do baguinho tá zero quilômetro, mano. Vou até devagarzinho aqui pra não dar BO, tá ligado? Não lascou. Tá bem que tá um posto aqui perto. Se parar, dá pra chegar lá. Ó, se parar ia ser engraçado, hein, mano. Pensou? Chegar no posto empurrando. O cara chega com uma 1250. Tem que empurrar o agulho porque acabou a gasolina. O cara que deixa a gasolina dessa moto acabar é muito burro. Pelo amor de Deus. Alguém tá falando quantos quilômetros faltam. Aí, deixa eu abastecer aqui, rapaziada. E aí a gente tá de volta. Esqueça tudo. Ó, rapaziada, abasteci, mano. E vim aqui nessa rua linda, maravilhosa. Vocês sabem que eu adoro essa rua, mano. Parei a bichona aqui pra... Tá ligado? Pra dar aquela refletida. Sentei ali, observei, tá ligado? Mano, essa moto, você é louca. Ela é muito linda, mano. Bom, acabei de pegar minha mulher muito cedo, mano. Ela tava um pouco sem reação, tá ligado? Mas, mano, sem mancada... Imagina, uma moto dessa. Você poder trabalhar com bagulho, buscar. Nossa senhora, você tá doido, velho. Essa moto é sonho, rapaziada. É muito linda, velho. É muito linda. É muito bonito. Mano, não tem que ver nada dessa moto, velho. O bagulho, sei lá. Parece que o bagulho foi feito perfeitamente, Zé. Tá ligado? É, cara. Fraga, olha. O bagulho suja, bonito. Isso aqui não dá pra entender, mano. Isso aí que você disse é tudo burrice. Mas foi massa demais, mano. Quando eu falei pra vocês, acabei indo muito cedo, mano. Querendo ou não, era sete e pouco. Ela tinha acabado de acordar. Já tava meio atrasado. Eu tava sem combustível. Não dava pra acelerar muito, fazer tanta graça. Mas deu pra gente buscar. Eu não posso adiar esse vídeo, porque eu tenho que devolver ela logo. Na verdade, já era pra mim ter devolvido, rapaziada. Por que eu tô com essa moto aqui já faz mais de um dia? Eu tinha ido lá buscar minha moto de volta e acabou que alguém tinha saído com a minha moto. Não sei quem, mas minha moto não tava lá. Não sei se ela já tinha chegado do guincho ou não. Então eu acabei voltando com a 1.250 de volta pra casa. Fiquei assim um dia, falei, mano, já que eu tenho que buscar ela pra ir trabalhar, vou aproveitar e vou de 1.250? De robozão? Esqueça tudo? Vai falar pra você, hein? Já me deu prejuízo já de gasolina, hein? Bichinha, bebe, feito um trenço. É, cara. Ela é gostosa, é forte e tudo mais. E bebe, hein? Credo. O Balgui parece uma CB1000 bebendo. O Balgui bebe com força. Mas que nem eu falo, não tem dinheiro que pague a sensação de andar num trem desse, mano. Se fosse R$1.000 de combustível, eu pacaria R$1.000 de combustível pra ficar um dia com essa moto aqui. É muito deles, tá ligado? Fechou então, rapaziada? Vou me despedindo de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pouco mais de boa. Não sei como é que ficou o áudio da GoPro. Que nem eu já falei mil vezes, não estou com o microfone, galera. Essa GoPro é miserável aqui. Não sei o que acontece, se é a GoPro ou não. Eu ponho o microfone e ele funciona só quando quer, mano. Então, eu prefiro, às vezes, deixar o áudio ruim do que perder o vídeo inteiro, tá ligado? Porque ele não capta nada, mano. Fica... Nossa, já me enche de odysso. Vai no Ness, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau.